E o jornalista Levi Vasconcelos também esteve hoje na coletiva com Ricardo Boixá e esse é um dos assuntos da coluna de hoje, Ao Pé do Ouvido. Ao Pé do Ouvido, com Levi Vasconcelos. Boa noite, Levi. Boa noite, Carol. Boa noite, amigo da Band. Levi, o que é que você conta pra gente dos bastidores dessa coletiva hoje no Senai Cimatec com o Ricardo Boixá? Olha, Carol, o Boixá saiu daqui da Bahia dizendo-se impressionado com o que ele viu lá no Senai Cimatec. E é pra impressionar mesmo, até nós baianos. Infelizmente, a maioria dos baianos não sabe o que se passa ali. Um dos maiores centros de excelência de pesquisas que nós temos na América Latina que está se tornando do mundo. Eles fazem pesquisas, fazem pesquisas em todos os campos. Avançada em robótica autônoma, produtos farmacêuticos, manufaturados. Também com um detalhe, lá tem um cientista chamado professor Roberto Badarol Carol, que é uma das maiores autoridades do planeta em infectologia. Ele está desenvolvendo uma série de projetos como fabricar próteses aqui no Brasil. Próteses pra uso médico, todas elas, inclusive as penianas, que tudo é importado. Mas o curioso é que o Badarol me contou uma coisa, Carol. Ele me disse que está também desenvolvendo um sistema laboratorial, para fiscalizar medicamento genérico, que nem todos eles têm as substâncias que dizem ter na bula. Isso não é fiscalizado. O esquema que ele está bolando agora vai entrar. Mais ainda, o Cimatec vai quintuplicar a sua capacidade quando vier o Cimatec industrial, que está lá em Camassari, só na primeira etapa, tem 11 prédios, um investimento de 80 milhões que pode chegar a 1 bi. A gente não pode deixar de falar de política também, Levi. A expectativa em relação à mudança do secretariado no governo do Estado, já se tem alguma informação sobre isso? O Rui vai, o Rui Costa vai reunir o seu pessoal, seus aliados, já iniciou a conversa, conversa com um, com o outro, vai resolver esse problema até lá para o dia 15 de dezembro, bate o martelo. Antes da eleição da Assembleia, que está todo mundo falando nisso, ele tem que resolver o problema do secretariado, acomodar diversas forças e também a chamada pauta-bomba, aquela de extinção de várias empresas. Assunto não vai faltar para quem é jornalista e nem preocupação para quem é do governo. Verdade. Levi, obrigada, viu, mais uma vez. Ok.